Estou escutando? Sim! Então vamos lá, ó! Fechou minha vida, fechou minha vida, fechou... Otei meu barquinho no mar, no mar, no mar, no mar Otei meu barquinho no mar, no mar, no mar, no mar E eu queimava assim, eu queimava assim, eu queimava assim Chuá, 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 chuá Chuá, chuá, chuá